Como criar um ambiente atrativo na nossa cidade para que as novas gerações que estão chegando queiram construir os seus sonhos aqui e não em outros estados ou países? O personagem deste episódio da série Mentes Transformadoras é Jorge Aldi, superintendente de desenvolvimento e inovação da PUC e um dos idealizadores da Aliança para a Inovação de Porto Alegre. A inovação tem um potencial de transformação das pessoas, transformação das organizações, transformação da sociedade que a gente vive. A inovação é fruto de uma dinâmica que tem como fatores fundamentais as pessoas. São as pessoas que inovam, são as pessoas que transformam. Pessoas qualificadas, pessoas excepcionais, pessoas com capacidade de enxergar o novo. E principalmente a possibilidade de se construir algo em conjunto, cooperado. Então, inovação envolve pessoas e envolve uma poderosa visão de futuro. Uma visão de futuro compartilhada, uma visão de futuro construída por diversos atores que estabeleçam essa visão de futuro com um mínimo de consenso, uma plataforma comum. E aí, as pessoas, a inovação, a criatividade, as novas tecnologias, elas são habilitadoras dessa construção, que termina por transformar. Isso é a transformação digital, isso é a transformação da sociedade que a gente tanto espera. fruto de pessoas, pessoas qualificadas, pessoas com novas ideias, pessoas realmente afim de criar uma sociedade melhor. Eu acho que a gente vive um momento muito legal, a gente vive um momento muito positivo na nossa cidade, no nosso estado. A gente vive um momento de união de forças, de diversos atores querendo trabalhar em conjunto para construir uma Porto Alegre melhor, para construir um estado melhor. Eu acho que esse movimento do Pacto da Inovação, da Aliança da Inovação, o engajamento da sociedade civil, o engajamento do meio empresarial, o engajamento da Prefeitura, do poder público, todos em conjunto, tentando construir algo novo, tentando construir algo que envolva uma visão de futuro, que envolva uma esperança, uma perspectiva melhor para a sociedade, de melhoria de qualidade de vida, de melhoria das condições, tanto pessoais do ponto de vista da expectativa que a gente tenha mais positiva e a realidade que isso pode ensejar. Eu estou muito otimista, eu acho que a gente vive um momento muito legal. Esses coletivos que nós temos em Porto Alegre convivendo, coletivos da área de criatividade, como o Pô Inquieta, como o RGE, coletivos de segmentos que estão se juntando para trabalhar e unir forças para construir algo melhor no quarto distrito, distrito C. Tem tanta coisa legal acontecendo, tantas iniciativas na área de empreendedorismo feminino, na área da sustentabilidade ambiental, na área da criatividade, na área da tecnologia, aquela parte mais hard, assim, de TI, energia, microeletrônica, coisas desse tipo. Eu acho que a gente tem um momento de convergência. Eu acho que são tantas décadas de tentativas e de pessoas tentando criar um caldo de mudança. Eu acho que a gente está com esse caldo cultural efervescente. Eu vejo com o futuro, nos próximos anos. Eu acho que a gente tem uma possibilidade efetiva, realmente, de transformar a nossa sociedade a partir da base, a partir da sociedade civil, a partir daquela chamada quarta hélice, né? Da inserção da sociedade civil em conjunto com universidades, empresas e governo na construção de um mundo melhor para a gente. O fundamental seja, realmente, essa mudança cultural, né? Essa percepção de que o século XXI é muito diferente do que a gente viveu nos últimos séculos, né? O Brasil e muitos de nós, na nossa sociedade, ainda vivem na plenitude do século XIX, né? Ainda vivem em um mundo onde, para algo ser legal, algo não pode ser. Para uma empresa crescer, outra tem que desaparecer. Para uma universidade evoluir, outra tem que pagar esse preço. Para a parte da sociedade se desenvolver, outra tem que pagar a conta. E a gente não vive mais nesse mundo. O século XIX já acabou. Já teve até o século XX no meio do caminho. O século XXI é um século de crescimento coletivo, de crescimento conjunto, né? Dos atores atuando. Para mim, crescer, todo mundo tem que crescer. Eu sou fruto de uma coletividade que, para que ela se desenvolva, todo mundo tem que se desenvolver. Não é mais aquela visão de que, para mim, está bem, não me importam os outros. Hoje, a visão é, para mim, está bem, todos têm que estar bem. Eu tenho que ajudar a todos a crescer juntos comigo. E isso vale para as universidades, para as empresas, para os governos, para os partidos políticos, né? Para a sociedade civil como um todo. Acho que essa é a característica maior do século XXI da sociedade do conhecimento. A percepção de que é cooperando, é trabalhando junto, é construindo uma visão de futuro e um futuro melhor, que todos nós crescemos. Para um crescer, todos têm que crescer. A construção dessa visão de futuro, de uma Porto Alegre, de um Estado mais legal, um Estado que a gente queira estar, é algo absolutamente fundamental. Não para nós, que somos uma geração que já está nos seus momentos de, talvez, as últimas chances de fazermos algo de diferente e deixarmos um legado para as novas gerações. Mas as novas gerações que estão vindo, elas precisam, urgentemente, encontrar um espaço, encontrar um ambiente em que elas consigam enxergar este ambiente onde nós vivemos, o espaço para elas construírem os seus sonhos, os seus sonhos pessoais e profissionais. Que elas tenham a sensação, baseado em evidências, numa realidade, que elas podem construir seu futuro aqui. Que elas não precisem ir para o exterior ou para outros estados para construir seu futuro. Essa é a missão que nós temos. Construir um ambiente tão legal aqui, que todas as gerações, essas gerações que estão chegando agora, da nossa região de gaúchos, eles enxerguem aqui as condições de realizarem os seus sonhos. Que eles não precisem realizar esses sonhos nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na Austrália, em Santa Catarina, em São Paulo ou no Nordeste. Que eles encontrem condições aqui de realizar seus sonhos pessoais e profissionais de desenvolvimento. E mais que isso, que pessoas do mundo inteiro também vejam em nós um lugar que, ao virem para cá, encontrem as condições de crescer e se desenvolver como pessoas, como seres humanos, como profissionais. E assim, a gente realmente seja uma referência nesse mundo que a gente vive, aqui no sul do Brasil, de qualidade de vida, de um ambiente legal, dinâmico, criativo, inovador, para crescer. É quando a gente pensa nesse ambiente, nos potenciais que nós temos como sociedade, enquanto sociedade enquanto pessoas, enquanto gente que compõe a nossa sociedade, toda a nossa tradição gaúcha, de uma tradição de muito empreendedorismo, uma tradição de muita educação, de muita politização, de muita... Quando eu vejo isso, quando eu me dou conta do potencial que a gente tem, talvez o que mais me angustia, o que mais me inquiete, é aquela imagem assim, de um cara que está com sede e o copo está ali e a gente estica a mão e não chega no copo e o copo está ali do lado. Está tudo à nossa disposição para transformar isso e fazermos essa passagem do século XIX para o século XXI. Então é aquela história, tu está morto de sede, a água está na ponta dos teus dedos e tu não consegue pegar esse copo. A gente tem tudo para pegar esse copo e transformar e matar essa sede. A gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, a gente sabe com quem fazer. A gente tem todas as condições para fazer, mas a gente não consegue fazer. A esperança é que a gente consiga nos próximos anos, matar essa sede e seguir em frente. Essas foram as ideias de Jorge Aldi. Acompanhe a série Mentes Transformadoras em todos os canais do Jornal do Comércio. Até o próximo episódio. E aí